Em relação ao terceiro desafio, já falamos dois, só para recapitular. Primeiramente, um erro de diagnóstico da causa da ferida. O segundo ponto, o segundo desafio, é o erro no reconhecimento da lesão, do que ela necessita, do que ela apresenta. E vamos começar agora para os desafios maiores hoje em dia, que são o tratamento das barreiras da cicatrização. E a gente, geralmente, na cicatriz, a gente alenca alguns tipos de barreiras, mas eu vou falar bastante além disso. A gente tem esfacelo, tem necrose, tem infecção, tem excesso de umidade. Mas hoje em dia já apresentam também mais barreiras. Às vezes a borda epitalizada, a borda cicatrizada é uma barreira também. Um corpo estranho é uma barreira para a cicatrização. Então a gente vai trabalhar bem isso. O primeiro ponto de barreira que é bem evidente nas lesões, sejam elas isquêmicas, sejam elas venosas, periabéticos, é a necrose. Então a necrose é um dos principais pontos de barreira para a cicatrização. Ela é um tecido desvitalizado, que já não tem mais serventia nenhuma, que precisa ser removido. Seja por desbridamento instrumental, seja às vezes por desbridamento cirúrgico, ou por materiais decorativos que facilitam essa remoção, demorando um pouquinho mais de tempo, é claro. É uma forma mais paciente de remoção, mas também tem seu benefício, tem sua ajuda, sua colaboração nesse desbridamento. Em relação aos materiais que a gente pode utilizar, a gente parte desde o desbridamento autolítico, como a gente viu em outros vídeos, desbridamento autolítico, desbridamento enzimático, desbridamento instrumental que a gente faz a partir de algum tipo de material cirúrgico, pinça, tesoura, lâmina de bisturi, a gente também pode partir desse pressuposto, e que a gente tenha essa autonomia de fazer o desbridamento do tecido desvitalizado. Partindo do pressuposto também que o paciente não aguente essa remoção, é sempre perceber também se essa necrose está muito extensa, se está muito profunda. A gente pega muitas lesões do dia a dia, principalmente as infecções mais pesadas, infecções mais graves, como a linfangite necrotizante, a fascite necrotizante, que são infecções que deixam muito o tecido necrótico por uma ampla extensão do membro e uma ampla profundidade. Então uma dica que eu dou é sempre tentar avaliar essa profundidade. Pega uma laminazinha 11, faz um risquinho, faz uma simulação de técnica de square e percebe se essa necrose está muito profunda. Se ela estiver muito profunda, é indicação cirúrgica, é indicação para o angiologista, para o cirurgião vascular, para ele conduzir na cirurgia, remover toda essa necrose e retornar para você ter o tratamento correto do tecido que restou. Em relação ao desvalente instrumental, o mais conservador é uma técnica mais rápida, que o enfermeiro pode realizar às vezes em uma sessão só, em duas, em três, sempre de acordo com o limiado de dor do paciente. E em relação aos desvidamentos em forma de pomada, em relação aos alginatos, aos hidrocolóides que fazem pequenos desvidamentos também, são materiais que podem ser utilizados no desvidamento de necrose. Claro que a necrose seca, geralmente o mais indicado é usar uma papaina, um hidrogel, que são formas de deixar mais úmida essa placa de necrose, dissociá-la para ficar mais fácil a remoção. Pela nossa vivência, pelo nosso dia a dia, o uso de hidrogel, o uso de papaina consegue bem amolecer essa placa, mas se não tiver a mão do profissional, se não tiver a técnica de remoção, aquela placa de necrose vai ficar lá postergando, vai ficando mais tempo e isso aí vai só atrapalhando a cicatização, perdendo um tempo precioso que esse paciente tem para a cicatização da lesão. E aí E aí E aí Obrigado.